E aí Tem pedra aí, tem pedra aí Aí, ó Pô, tem uma caneca de vidro que o pessoal largou ali, pô Tem pedra aí? Caraca Tem pedra aí? Com o meu telefone aí, segue a zona aí Valeu, galera! Valeu, garoto! Dá pra voltar legal? Tá forte não, com certeza? Tá forte não? Tá gravando? Tá Ali Já foi Tem uma larga de pedra aí, eu tô vendo ali, ó Tá aqui na cadeira Tá gravando, tá gravando o telefone do Moisés aí, ó Vai Tá gravando, tá gravando, Moisés Tá gravando aqui Vou voltar pra casa não, hein Caraca, aí Vou pegar uma entra Aí Vou pegar uma entra aqui Ó, o pessoal aqui é ruim já Tá aí O pessoal aqui aqui é ruim, ó Ó, aquele é ruim, ó Que isso, cara? Tá com mal cheio? Tá com mal cheio? Tá com mal cheio Vai aí, vai aí Tá com mal cheio? Tá com mal cheio ruim? Vai lá Tá com mal cheio Vamo, gente Pau! 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 Tau! E aí, Júlio? Vai ver meu telefone, não vai colocar a pedra aqui pra você, vai ficar com um trecho. Afinal, não tá gravando, não tá gravando. Eu vou aqui, ó, na cascata aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vem aqui, ó, aqui, ó. Vai ali, ó, na cascata aqui, ó. Aê, rapaziada. Aê, massagem aqui, ó. Massagem aqui, ó. Massagem, vem pra cá. Aê, massagem, vem pra cá. Você acaba bem pertinho aí, mano. Olha, galera, que maravilha, ó. Cachoeira aqui da mata aqui, nós estamos aqui na área da represa. Aquela parte que eu mostrei lá de cima, ó. A barragem da represa aqui do Rio da Mata, ó. Galera aí, ó. José, Luciano, Moisés. Olha o relaxamento ali, ó. Olha que maravilha, olha. É nóis. A galera ali, ó. Show de boa. A rapaziada tá só ali, ó. No relaxamento ali, ó. Muito show, mas muito show mesmo. Só os brutos, só os brutos. Olha os brutos aí, ó. José, Luciano, a galera aí. Moisés, ó. Só os brutos aí na água, aí, ó. Olha que maravilha, ó. Essa rapaziada aí não brinca de serviço, não, ó. Olha o menino piercing, Moisés. Vai lá, vai lá, que tá filmando os dois, vai lá. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir. Aqui é o paraíso. Mariel, Mariel. Começou.